Música Olá pessoal, eu sou o chefe Guilherme Guzella do Centro Europeu e hoje a gente vai aprender algumas dicas sobre queijo. E no final vamos fazer um fundi com alguns queijos que a gente tem aqui. Bom, a diferença fundamental que a gente tem no queijo está em duas propriedades. A primeira, com o que ele é feito e depois, quanto tempo ele demora para ficar pronto. O que ele é feito, a gente pode fazer o queijo com leite de vaca ou leite de cabra. Se ele for feito com leite de vaca, normalmente ele tem um gosto um pouco mais ameno, um pouco mais fraco. O leite de cabra deixa ele com um gosto um pouquinho mais forte, um pouquinho mais acentuado. Um exemplo é o queijo gorgonzola, que é feito com leite de vaca, e o queijo roquefort, que é feito com leite de cabra. Os dois têm um gosto parecido, mas o roquefort é um pouquinho mais acentuado. A outra diferença que a gente tem com relação aos queijos é o tempo que eles ficam guardados. Existem os queijos frescos, que como o próprio nome diz, não ficam guardados muito tempo. Aí a gente tem o requeijão, a ricota, queijo minas e vários outros queijos que são mais branquinhos. Os queijos que ficam por mais tempo guardados, eles começam a tomar uma coloração amarela, uma textura um pouco mais dura e uma casca nele. Esses queijos, eles podem ficar seis meses, um ano, um ano e meio armazenados, para poder juntar seus sabores. É o exemplo do queijo parmesão. Esse queijo a gente rala para colocar em cima de várias preparações. Esse é o queijo gruyère, um dos queijos bases para a gente preparar depois a nossa fundi. Aqui nós temos o queijo gorgonzola, um queijo com base em leite de vaca, e produzido com alguns fungos que são injetados dentro do próprio queijo. Aqui nós temos um queijo fresco, um queijo tipo minas, que a gente pode utilizar, por exemplo, até para fazer uma sobremesa. Porque ele é um queijo neutro, de sabor um pouquinho mais suave e muitas vezes sem sal. A ricota, por exemplo, não tem sal, a gente pode usar para fazer um patê. Aqui nós temos um queijo de cabra, com um gosto um pouco mais acentuado e não tanto envelhecido. Por isso, ele é um pouco mais branquinho. Aqui um outro queijo de cabra, ele é mais consistente e um pouquinho mais envelhecido. A gente já vê que ele tem um caráter um pouquinho mais amarelado. Quando a gente vai escolher o queijo, a gente tem que ver tudo isso. Se a casca dele está uniforme, se ele não vai ter problema nenhum de rompimento dentro da casca. Se dentro dele, no caso, esse queijo não tem que ter furos, ao contrário do Gruyère, esse queijo não pode ter furos. E a gente tem que olhar tudo isso para poder comprar um queijo de qualidade. Nosso último queijo aqui hoje é o Emmental. Outro queijo que a gente usa como base para fazer a nossa fundi. Vamos fazer a fundi? Bom, para a gente fazer a nossa fundi agora, eu vou pegar os queijos Gruyère e Emmental, vou tirar a casca deles e vou ralar, porque fica muito mais fácil depois eu derreter eles na panela. E o que a gente conhece hoje como fundi de carne não é a mais conhecida. A primeira que surgiu no mundo foi exatamente a fundi de queijo, que se come com pão amanhecido, molhado exatamente nesse queijo. Bom, agora nós temos todos os queijos ralados e vamos começar a preparação. O primeiro passo é a gente acender o fogo, deixar a panela começar a esquentar. Você pode fazer essa preparação direto no rixô, direto na panela de fundi. Ou fazer numa panela no fogo, onde ele vai derreter mais rápido e depois passar para o rixô. Tenho aqui um dente de alho descascado. Vou cortar um pedacinho dele para ele ficar bem plano. E vou esfregar esse dente de alho no fundo da panela e nas laterais, para que tudo isso dê sabor para o preparo que eu estou fazendo. Alho passado na panela, agora a gente vai fazer aqui uma espécie de uma pastinha para eu poder engrossar depois essa preparação. Então vou colocar aqui um pouquinho de vinho branco, um pouquinho de conhaque e uma colherzinha de amido de milho. Vou misturar para o amido de milho se dissolver e não fazer gruminhos na preparação. E vou deixar aqui do lado. Agora vou juntar na panela os dois queijos, o emmental e o gruyère. Vou derreter. E ao mesmo tempo, juntar esse preparado que eu fiz antes. Devagarzinho, em fogo baixo, deixa esses queijos derretendo. Bom pessoal, esse é o nosso fundi pronto, preparado. Para a gente comer, a gente pode comer então com o pão amanhecido. Só molhar o pão aqui no fundi e comer. Sou o chefe Guilherme Guzella do Centro Europeu. Até o próximo Dicas do Chefe. Até o próximo Dicas do Chefe.